Fijauço, fijauço Fijauço Vai pra câmera, vai Vai pra câmera, vai E o jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o que? Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção O meu sentimento O meu de novo E o meu de jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção Chega agora, tá? Valeu Mais um estrofe, quebrou Só mais um Vamos olhar um pouquinho agora Eu quero subir para olhar Sério? Você tava ali Também ela também estava ali E olhando para mim E olhando para mim Para ter chegado bem do meu lado Se convidando Juntos em lá Você tá falando ali A intenção Não é uma intenção Eu vou ouvir em mim Falar onde ela está Falar pra ela Esse aqui é o imagem, o sorriso encantador e o jeitinho de falar que me pirou, que me virou o cabeção. A gente, já passou já. Estamos chegando a entrada do mar. Olhem! Nossa chega. Acho que está desligado. É por aqui, não é não? É aqui, ó